Olá, muito bom dia! Começando mais um TV Esportes, sexta-feira e amanhã é dia de torcer pelas gurias do Internacional na final do Brasileirão Feminino de Futebol. O jogo decisivo com o Corinthians começa às duas horas da tarde na Neoquímica Arena. No jogo do Beira-Rio, com mais de 36 mil torcedores nas arquibancadas coloradas e corintianas, ficaram no 1x1. O time gaúcho saiu na frente do placar no primeiro tempo, mas as brabas alvinegras conseguiram chegar à igualdade após o intervalo. O empate na partida de Porto Alegre deixou tudo em aberto para o duelo de amanhã à tarde no estádio do Clube Paulista. E um dos principais trunfos corintianos vai ser justamente o apoio da Fiel. Aliás, a expectativa é de que seja novamente batido o recorde de público em partidas femininas no país, com cerca de 40 mil torcedores presentes na Neoquímica Arena. No Inter, que busca um título inédito nacional feminino, a meio-campista Duda Sampaio e a atacante Milene são nomes certos na equipe do técnico Maurício Salgado. Ontem, as duas atletas coloradas foram convocadas pela técnica da seleção brasileira, Pia Sundarj, para as datas FIFA de outubro. Bom, agora a gente vai seguir falando de futebol feminino, pois serão lançados, ainda este ano, dois livros com as pioneiras do futebol feminino. E a gente vai falar mais dessas obras e do processo de pesquisa aqui no TVE Esportes. A gente recebe agora a pesquisadora Silvana Vilodri-Gellner. Bom dia, tudo bem? Silvana, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE, falar um pouquinho sobre as pioneiras do futebol feminino e essas duas obras que serão lançadas ainda em outubro e novembro. Primeiramente, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quem são essas pioneiras do futebol feminino no Brasil. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, as pioneiras, a gente tem que pensar que o futebol de mulheres tem uma história bastante recente em termos de regulamentação no nosso país. Então, só em 1983 ele foi regulamentado. Então, a gente considera como pioneiras essas jogadoras da década de 80, que elas começam, digamos assim, a participar de um futebol mais estruturado. Então, a gente vai ter, por exemplo, a primeira Copa do Mundo, vai ser em 91. Em 88, a gente tem o primeiro torneio internacional. Então, essas pioneiras são essas mulheres que abriram portas para que hoje esse futebol seja possível e para que hoje a gente tenha a expectativa de 40 mil pessoas assistindo um jogo de mulheres dentro de um grande palco, no qual elas foram proibidas por 40 anos. Acho que isso é importante de registrar. As mulheres foram proibidas de jogar futebol por 40 anos no nosso país, oficialmente proibidas. Pois bem. Bom, os nomes são... Como é que foi esse processo de pesquisa? Quem são essas pioneiras que estão, que serão, terão depoimentos nestas obras? Pode relatar um pouquinho quem são essas pioneiras e que estarão nessas duas obras que tu vais lançar aí agora, outubro, novembro? Com certeza. Então, as duas obras fazem parte de um projeto da URGS, da Universidade Federal, chamado Futebol e Mulheres. E o que a gente tem? A primeira obra, a gente fez um recorte das sete pioneiras que participaram da primeira edição da Copa do Mundo, em 91, e da primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 96. Então, a gente tem Meg, Fanta, Elane e Marisa, do Rio de Janeiro, Meg, da Bahia, Roseli, de São Paulo, Pretinha, do Rio, e Marcia Tafarel Gaúcha, aqui de Bento Gonçalves, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira obra. A segunda, a gente fez uma seleção de 11 jogadoras pioneiras dessa geração de 80 e 90, tentando discutir alguns temas da modalidade a partir da história dessas mulheres. Então, a questão do racismo, a questão da profissionalização, a questão da maternidade, a questão do embelezamento da mulher, da jogadora ser vista apenas como musa do futebol, que é o caso da Bel, a nossa gaúcha, a primeira mulher que foi jogar no exterior. E esses dois livros, acho que é importante registrar, eles estão sendo escritos por mim e pela ex-capitã da seleção brasileira, Juliana Cabral, uma jogadora que tem uma preocupação muito grande com o reconhecimento dessas pioneiras. Então, a Juliana já é de uma outra geração, ela foi medalhista olímpica em 2004, como capitã, e tem por volta de 40 anos. E, quando a gente está falando dessa geração pioneira, essas mulheres não têm 60 anos, a grande maioria delas está aí nos 50 e poucos anos. Isso demonstra o quanto a nossa, a modalidade, digamos assim, do futebol de mulheres, ela é bastante recente no Brasil, em termos de comparação com o futebol dos homens. Muito bem. Bom, até, é claro, ainda é muito recente a gente falar um pouco disso, mas nessa questão da sua pesquisa e a comparação mesmo, agora nós tivemos aí 36, 37 mil pessoas indo no estádio ver o futebol feminino. Como é que é possível fazer assim, vamos dizer assim, uma caminhada desse futebol feminino por meio dessas duas, dessa pesquisa que vocês realizaram? E até mesmo esses recortes, os depoimentos, é possível ver a transformação do futebol feminino? Vocês conseguiram perceber isso também, esse ponto que nós estamos chegando aí, chegando a quase 40 mil pessoas, é o que pode chegar lá na Neoquímica, na Arena, para essa final entre Internacional e Corinthians? Como é que foi essa caminhada, esse processo de pesquisa? Então, com certeza. Eu pesquiso o futebol de mulheres há mais de 20 anos, e hoje eu tenho um grupo com ex-jogadoras de futebol, o que é isso, é muito importante. Então, além da Juliana Cabral, tem a Marçal Tafarel, que é a nossa gaúcha, tem Dilma Mendes, que é uma baiana. A gente tem efetivamente conversado com várias gerações. Então, a gente, a cada semana, faz uma entrevista com uma jogadora. Então, a gente pegou a geração pioneira e está avançando. O que a gente consegue perceber? As pioneiras sofreram muito para jogar futebol, por conta dessa proibição. Então, elas tinham muito preconceito, o futebol não era visto como um espaço delas. Os dirigentes das federações e da própria confederação não as incentivaram, por exemplo, a estudar, a pensar num pós-carreira. Então, é uma geração que sofreu muito para jogar bola. À medida que a gente vai avançando, a gente começa a perceber que já existe um pouco mais de escolarização. As escolinhas esportivas, a partir dos anos 2000, começam a formar meninas, porque essas mulheres não tinham com quem jogar. Então, se hoje a gente consegue ver 40 mil pessoas, é um processo muito lento e um processo que começa a ter uma adesão muito maior. quando a Comebol, em 2019, 2016, que a contestação que fazem é a partir de 2019, que as equipes que disputam os campeonatos intercontinentais de homens têm que ter equipes de mulheres. Então, essa política de fomento acabou gerando o que a gente está vendo hoje. Se, por um lado, a gente tem a obrigatoriedade dos clubes, por outro, a gente está vendo que existia uma demanda represada em termos de futebol de mulheres. O Inter fez, o Internacional fez uma peneira, acho que foi em 2017, 2018, com 700 mulheres para jogar bola no time. Quer dizer, é muito significativo. Então, a gente vê um avanço da modalidade em termos de visibilidade, de patrocínio, de público, e eu acho que é da cobertura da mídia, que é muito recente. Isso aí nos quatro, cinco últimos anos. Então, a gente vai vendo, no decorrer da história da modalidade, o quanto se avançou nesse sentido. Eu acho que a gente precisa avançar muito mais ainda em termos de estruturação, porque o futebol de mulheres não é só a seleção, os times de camisa e as equipes de camisa, mas existe, por exemplo, hoje um campeonato A2, um campeonato A3. Ou seja, existem muitas mulheres no futebol. Silvana, rapidamente. Bom, são duas obras que serão lançadas agora em outubro e novembro. Agora, dia 15 de outubro. Eu queria que tu falasse um pouquinho só dos títulos. e a gente depois vai, claro, vai, à medida que as obras sendo lançadas, a gente vai acompanhando aqui no programa. Mas só rapidamente o pessoal ter uma ideia. Outubro e novembro, quais são as obras que serão lançadas ou nomes? Então, o livro de outubro chama Futebol e Mulheres, Sete Histórias Pioneiras. E o outro chama também Mulheres no Futebol, Conhecer para Reconhecer. A ideia é como que a gente vai reconhecer a importância delas se a gente não as conhece. Então, essas são as duas obras que estão vindo pela frente. E o pessoal pode procurar aí, com certeza, e a gente também vai acompanhando aqui no TV Esportes. Silvana, olha, muito obrigado pela tua gentileza e com certeza aí a gente vai ter bons papos aí futuramente, tá bom? Um grande abraço. Obrigada. Obrigado, um grande abraço. Silvana Vilodri-Gellner, pesquisadora aí, futebol feminino. Bom, e nesse sábado, vamos conhecer o campeão gaúcho da terceira divisão de 2022, com transmissão ao vivo aqui na tela da TVE. Bonsum e Grêmio Bagé travam um duelo final pelo título da terceirona no Parque Lamiz, zona sul de Porto Alegre. E se eu jogar no alto, o vento incomoda, né? O primeiro confronto entre os finalistas no domingo passado em Pelotas terminou 0 a 0. Agora, não tem jeito. Neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, quem vencer nos 90 minutos ou nos pênaltis, leva a taça da Série B, o nome oficial da terceirona. As duas equipes já têm lugar garantido na Série A2 no ano que vem. Fundado no final do ano passado, um dos financiadores do Monsum é uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. O clube da capital, logo na estreia em competições profissionais, está fazendo bonito. Invicto no campeonato no Parque Lamiz, o clima é de otimismo. Amigos da TVE, em especial o torcedor do futebol do interior gaúcho, estamos prontos, estamos motivados, fizemos uma preparação muito bacana essa semana para poder enfrentar o Bagé na nossa casa, no campo que a gente está acostumado a jogar e treinar, para fazer um grande jogo e que ao final da partida, aquele que for merecedor, possa ser o campeão da nossa Série B do Campeonato Gaúcho. A gente conseguiu fazer uma campanha maravilhosa e que esperamos coroar isso com o título, né? Desde já, a gente convida todos os torcedores para vir aqui no sábado, que com certeza vai ser uma grande festa. Já o Grêmio Bagé tem uma longa história no futebol gaúcho. Em 1925, cinco anos após a criação, foi campeão estadual. Entre os bajeenses, a expectativa também passa pela conquista da terceirona. Esse jogo é muito importante para o Bagé, por quê? Vai ser inédito essa conquista, se Deus quiser. Por quê? Nós jogamos 12 jogos fora do nosso domicílio. Expectativa sobre a decisão, muito grande, muito interessante. Eu acho que a gente está no caminho certo, jogo complicado, jogo difícil. Mas a gente quer ser campeão. Com todo respeito ao Monson, a gente vai entrar lá para ganhar o jogo. E você vai poder acompanhar todas as emoções da final aqui na TVE. A transmissão em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol começa às 2h45 da tarde, 15 minutos antes do apito inicial. Não dá para perder, não é? Não mesmo. Sábado decisivo também para a CBF, nas oitavas e finais da Liga Nacional de Futsal. O time de Carlos Barbosa tem a vantagem do empate contra a equipe paranaense. A CBF e Marreco de Francisco Beltrão se enfrentam a partir das 7h da noite no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. No confronto de ida, empate em 1x1. Em caso de novo empate no tempo normal, o jogo irá para uma prorrogação de 10 minutos, divididos em dois tempos de 5, sem intervalo. Se persistir a igualdade, a equipe de Carlos Barbosa estará classificada por ter melhor campanha na primeira fase da competição nacional. Quem avançar para as quartas de final enfrenta o Jaraguá ou Joaçaba. Neste final de semana, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo realiza a 25ª edição da Copa Vitor Nicolau Kerbis de Punhobol. Participam equipes do Brasil, Argentina e Áustria. O torneio internacional começa amanhã pela manhã no Clube do Vale dos Sinos, reunindo 22 equipes, 12 na categoria adulto masculino, 5 no feminino e 5 no sub-12 misto. A competição faz parte do circuito World Tour, que vale mil pontos no ranking mundial. O Brasil é representado por clubes dos três estados da região sul. Do Rio Grande do Sul participam Sociedade Ginástica e Novo Hamburgo, Sojipa de Porto Alegre e Otto Becker e Antônio Cury de Cristal, no Centro-Sul Gaúcho. A Sociedade Ginástica vai em busca do octacampeonato. As partidas no sábado começam às 9h da manhã. No domingo, a rodada é um pouco mais cedo, 8h30. O acesso ao público é gratuito. O programa de hoje está chegando ao fim. Não esqueça que amanhã tem transmissão de Lonsum e Bagé, a partir das 15h para as 3h da tarde. 15h começa a partida aqui na TVE. Vale o título Gaúcho da Terceirona. E nós voltamos amanhã com um programa especial de sábado, sempre ao meio-dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.